Eu estava pensando no caminho, na verdade, eu estava lembrando, a minha exposição, a visão da exposição, é mais ou menos assim como se fosse, tivesse, porque tem muito quadro branco, outro quadro muito preto, tem um quadro bem preto, preto com azul, com azul então, faz um quadro escuro, depois os outros quadros são muito clarinhos, eles tem brancos. Tem uma monocromia que vai mudando os pesos, como se a luz, você usasse a luz para equilibrar, até eu estava escrevendo em inglês, eu escrevia lightness, para você é tanto iluminação, exatamente, porque pega o reflete, é isso mesmo, essa é a prática básica do meu trabalho, que é uma luz que está dentro, construída no trabalho e é feita para refletir a luz externa também, para obter, assim, essa estabilidade, essa mudança, assim. E nos ponta-lentes também tem isso, quer dizer, isso é um, nos ponta-lentes não tem a reflexão, tem algumas, né, os alumínios eu uso como meio de reflexão também, enfim, algumas cores, a maioria das cores tem carga de mica, será que é mica? É um pigmento, é um pigmento iridescente, que faz as tintas iridescentes, sabe, que fica setinadas e tal. Então elas têm muita carga de, esse sentimento, sempre dá essa, também esse jogo, assim, essa habilidade. Então tem essa prática básica do meu trabalho, da luz, não é isso? Parece que você está num ambiente, porque os quadros, na tela, a tela, por mais, mesmo que elas sejam telas grandes, elas têm algo de íntimo, Paulo, o Paulo, o Patinho, o Paulo, o Renan se escreve aqui, porque sempre tem algo de íntimo, porque você, o olho meio que pára, né? Aqui. Então essas telas brancas aí, elas parecem, elas são variações de brancos. Parece que você está em um ambiente gelado, assim, que você começa a ver diferenciações no gelo, sabe? E as telas, quando você, nessa sala grande, parece que o gelo, principalmente nos pontaletes, é porque o gelo tivesse derretido, só com aquela branca da parede, e as cores, tipo, nos pontaletes. Caráter de intimidade, também, porque elas convidam a entrar, né? É. A ser exportais. A ser exportais. Depois é mais, digamos assim, mais, está mais no espaço comum, né? Então, o pontalete é o mais no espaço comum, porque ele usa o espaço comum, faz parte, né? Esse brancão da parede, assim, é essencial. Os pontaletes são madeira ou é tela em volta da madeira? É, alumínio, quer dizer, a maioria, a maioria é feita de alumínio recoberta de tela. Você quis ir para os pontaletes, justamente, para trabalhar mais ainda com o espaço real e ter... Com o espaço, exatamente. Eles saíram, sabe, daquela caixinha? Uhum. Então, eles começaram a acabar com essas caixinhas de fruto. Começaram com pintura de faixa, que eu quis colocar no espaço e achei essas caixinhas aí, eu comecei a fazer essas caixinhas. E aqui vai ser os pontaletões com telas que têm mais relação com o espaço. Então, em vez de serem dípticos ou trípticos que se juntam, são dípticos que se separam também.